Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês, é o Padawan, hein galera, tô aqui nessa minha humilde casa aqui em Los Santos e vamos para os eventos aqui do Los Santos Tuners, vamos lá, vamos ter que fazer o seguinte, hein, nós temos que nos... não quero ver TV não, Cacilda, nós temos que nos encontrar aqui em Cypress, vamos ver onde é que é isso daqui no mapa e assim que eu chegar lá eu volto pra gente ver o que a gente tem que fazer, porque é o seguinte, eu quero tunar os carros pra vocês só que, deixa eu botar minha câmera aqui, só que eu quero desconto, não quero pagar 500 mil a mais não, eu quero desconto nesse negócio vamos descobrir onde é que é o Cypress aqui e vamos lá, eu tô na versão, eu tô na corrida, é, sessão solo aqui pra poder tentar fazer o negócio mais facilmente, mas não sei se vai aparecer na versão solo, né mas vamos lá, vamos ver, descobrir onde é coordenada primeiro muito bem, chegamos aqui, chegamos, chegamos o nosso destino que é o evento de carros LS, vamos lá, vamos, não sei como é que vai fazer agora aqui, só vamos chegar deve chegar a pé mesmo, não sei como funciona, não joguei ainda, vamos descobrir tudo agora eu só preciso de ter credibilidade aqui, eu vou ter que conseguir um desconto nos carros, eu quero tunar pra vocês botar aqui a minha câmera, né, que eu esqueci E aí eu disse, eu tô contando, eu sei que fica uma magnifique Silver medal with your name on it. Weren't that the race you won, like, third in? Girl, if I'd known you was watching, I'd have smoked all of them food. Oh, dude, y'all need your mama to watch you play? Awww. Hold on. Lost puppy right here. Hey, what's up? You hear the noise and come to take a look? You get kind of loud in here, don't it? Hey, don't worry. Almost everybody's welcome. As long as you ain't a cop. Yo, buddy! You a pit brat. I'll see you in a minute. Uh-huh. You know, Benny, that boy go hard, yo. The hardest. And this right here, this is Mimi. She pretty much runs the joint. Welcome to the LS Car Meet, the heart of the scene. And I'm Hal. Hey, have we met? I don't know. Everyone looks familiar to me, especially if I clocked him in my rear view. Don't worry about him. He's kind of obnoxious. Hey, that's what this place is all about. Well, be who you want to be. Tuner, modder, stock car racer, obnoxious as a motherfucker. Express yourself. We got the fastest cars, bikes, trucks, burnouts, donuts, straight lines, all of it. Only thing we don't got is... We leave that shit at the door. Do talk some shit, but he right. Only gunshots you gon' hear in here be some fool's burble tune. Look around all you like. See some cars, meet some people, get wild. But if you want to get involved with any of the facilities, you gotta sign up with my girl. This is my spot. Come find me here. Oh, shit. Who's that with some Santa? Oh, Duke came in earlier. He's from out of town. Baby doll, you leaving already? We got some work to do. Can't be sitting out here stuntin' all day. Mm-hmm. Hey, this my new man. This is how. What up, though, young player? Hey, good to meet you. You look familiar. I know you from somewhere. I just got warm them faces. Don't even worry about it. Just worry about the job at hand. Keep that shit moving, baby. Mimi, you thought of someone for that business proposition? If anyone gonna know a driver with a workshop, it's you, girl. I'm working on it. It's percolating. Just leave it to me, okay? Don't take too long. We finna get it started here. I know. Okay. Peace. Damn! Girl left a mark for life. What was that about? I'm trying to put a crew together. Huh? She's got this list of jobs. Some serious shit. Gonna need a crazy-ass wheel man and someone to run it. You down for it, Howe? Oh. You know, I got that ticket last week. I ain't trying to lose my license. Hey, what about you, King? You trying to roll with those folks? Hit some licks? Might be just your thing. Oh, shit. Someone's throwing up smoke. Gotta get this for the feed. Hey, go on. Enjoy yourself. If you want to sign up, I'll be here. If you want to get in with those two, get yourself an auto shop. Oh. Então, como eu estava falando, a guys deles aqui é bem maneiro. Então, vamos lá. Eu tenho que ir lá aqui no foreclose para poder tentar comprar uma oficina. Vamos lá. Foreclose Maze Bank. Vamos entrar aqui e vamos tentar comprar uma oficina. Está aqui, olha. Olha, quanto custa essa? Caraca! 1 milhão e 800 conto. 1 milhão e 700. Não tem muita diferença. 1 milhão e 600. 1 milhão e 900. Está louco. Vou pegar essa aqui, então. 1 milhão e 800. Caro do cacete, cara. Estilo. Tem preço? Meu irmão, o negócio só vai ficando caro do cacete. Esse está maneiro, hein? É o mais caro, 1 milhão e 200, né? Todo branco, todo preto. E isso, cara. Vamos ver esse daqui, esse que está legal. 450 mil, cara. Esse cara está tão de zoeira. Oxo. Não, não. Pretão. Amarela. Vamos botar amarela porque está escuro, né? Emblema? Não quero emblema de nada. Deixa aí. 1 ou 2. Vai trabalho. 2 funcionários? Vou ter que pagar mensal? Funcionário 1? Funcionário o que é? É um funcionário só e já está muito bom. E é caro demais um funcionário. 650 mil, um elevador de carro. Dormitório e elevador de carro. Tá maluco. Vamos só dormitório. E afiliação? Ah, esse aqui eu quero. Vai ser uma fortuna, quer ver? 50 mil. É o mais barato. Gastei 3 milhões para comprar essa oficina. 3 milhões. Caro do cacilda. Vamos comprar. Depois a gente mexe nisso daí. Novo veículo premium está disponível. Conclua o desafio veículo premium no menu de interação para ganhá-lo. Caro do cacilda. Vamos lá. Cadê o meu veículo premium agora? Vamos lá. Por que eu pego o meu presente? Estamos na ativa. Estamos na ativa. Então tá, vamos lá. Eu tenho que ir para a minha oficina. Meu carro está aqui. Mas eu não... Ah, eu tenho que primeiro preparar. Então vamos lá preparar para sair daqui. E vamos preparar. A substituição funciona como negócio de fachada legítimo. Ou mais legítimo. Modifique os carros... De cliente de acordo com o pedido. Esse dá para ganhar um dinheiro extra. Ótimo, beleza. Aí sim. Esse é meu estilo de negócio. Coisas legítimas. Bom, então vamos para o seguinte. Vamos lá na minha oficina agora. Para eu poder... Ah, tem uns carros bem maneiros aqui. Bom, foi o seguinte. Vou chegar na minha oficina. Assim que eu chegar lá eu volto, beleza? Então galera, cheguei aqui finalmente na minha oficina. Vou mostrar lá para vocês como ficou. Mas isso aqui vai ficar para o próximo vídeo, beleza? Eu estou gostando bastante. Ela já está me ligando que ela já quer missões. Espera, não vou começar agora não. Vou mostrar para vocês a oficina. E depois vamos lá mostrar as missões também. E depois... Bom, tem muito vídeo para acontecer aqui. Se inscreva no canal, deixa o like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Eu fui. Tchau, 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 tchau